Bem vindos ao canal do Mr. Marcial. Aqui é Marcial que está falando com vocês e esse aqui é mais um vídeo de Terraria. No vídeo anterior eu fui na Jungle e fiz cavera, né? Entrei, né? Achei um monte de coisa interessante, né? Peguei um monte de parada legal, tipo ferrão de abelha, vinha daquela planta comedora de homens, né? E eu infelizmente acabei morrendo no final do episódio, né? Porque tinha muitos bichos, um morcego safado me empurrou pra longe da parede e eu tentei jogar minha garra de slime e eu errei e caí no buraco infinito. Eu voltei lá em off e consegui pegar o meu dinheiro de volta e eu também dei uma pequena explorada a mais aqui, ó. Como vocês podem ver aqui, ó. Cadê? Deixa o mapa carregar aqui. Eu tinha encontrado uma parada de abelha e eu entrei na parada de abelha, né? Eu explorei esse pedaço aqui, foi aqui onde eu tinha morrido, né? E eu consegui recuperar o meu dinheiro porque eu tinha perdido 3 golds, consegui mais 3, né? Como vocês podem ver aqui. E eu esqueci de uma coisa muito importante que era coletar o... O... como é que se fala? Coletar o mel, né? E eu precisava de mel, precisa ver disso aqui. Ah, é! E uma coisa muito interessante aconteceu também, enquanto eu tava fora. Eu encontrei... O Goblin! É... é só eu não tá gravando as coisas. Foi só o episódio anterior eu ter decidido que eu ia fazer as coisas sem gravar. Eu ia fazer algumas coisas fora da gravação que eu comecei a encontrar as coisas. Eu encontrei também aquele... como é que se fala? Aquele NPC que você se encontra em caverna, um vendedor esqueleto. E eu comprei um pouco dessas... cadê? Dessas... desses glow sticks aqui de espelunca, porque quando você usa, você acha os tesouros. Olha que divertido! Você acha... ah lá, os baús brilham, as plantas brilham. De... brilha minério também, eu achei muito maneiro. Achei muito maneiro. E eu vou usar isso pra tentar achar minério, sei lá, se eu não... não sei. Mas é uma boa edição, é uma boa edição. E eu vou começar já comprando aqui o que eu tenho que comprar, que é o Tinkerer Workshop. E o Tinkerer Workshop eu vou deixar aqui na casa do... 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 do Goblin mesmo. Vou botar aqui, ó. Vou deixar aqui. Que... eu vou poder fundir os meus... Os meus... Como é que se fala? Os meus bagulhete, ó. Aqui, ó. Blizzard Balloon. Olha que maravilha. Fazer um... um acessório só. Man-a-se em Blizzard Balloon. Olha, dá mais quatro... Allow Double Jump, Increase Jump Raid. Que maravilha. Outra coisa que eu podia... que eu posso fundir... Também, se eu não me engano... É esses acessórios aqui, ó. Eu tenho o relógio de platina. Acho que eu tenho que estar desabilitando isso aqui pra aparecer. Não. Estranho. Eu tenho todos os itens, mas é tipo assim... Eu tenho dois dos três itens. Que você usa pra poder fazer. São três... três acessórios. Que cada um faz três coisas. E os três acessórios eu não tenho... Tá faltando um. Pelo menos de cada um. Deixa eu ver aqui. Esse aqui eu preciso de Tally Counter. Que eu vou dropar... Que dropa, se eu não me engano, dentro da Dungeon. Um dos esqueletos. Ah, não. Porque esse aqui é um Silver Watch. É por isso que eu não posso fazer. Eu tenho que fazer um de platina. Ah, é. Eu encontrei muita platina também. Deixa eu ver aqui. Muita platina. E eu vou lá... Agora... Fazer aqui os... Ah, deixa eu pegar aqui a corrente. Materiais. Tem uma corrente pronta? Não, não tem uma corrente. Não, tem sim. Tem sim, tem sim. Deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá. Deixa eu ir aqui verificar aqui. Quanto coelhinho? Deixa eu ir lá. 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 Cadê? 13. Agora dá pra fazer a calça, não dá? É, a calça era 30. Só que aí eu não vou poder fazer o relógio. O relógio precisa de quanto? Não, pra fazer o relógio eu preciso de estar na mesa. Se eu precisar de 10 pra fazer o relógio, eu vou primeiro fazer o relógio e vou deixar pra fazer essa perna depois, porque o relógio me é mais útil. É, infelizmente o relógio me é mais útil, porque eu vou fundir o relógio e vou valer espaço na minha mochila. Olha o Goblin aqui passeando. E aí, senhor Goblin, qual é o seu nome? Fudial. Deixa eu fazer aqui, tem um Platinum Watch. Ué. Só falta me dizer que tá me faltando um item. Deixa eu ir aqui no... Crafting. Material. Ah, tá. Deixa eu ver o Platinum. Ah, eu preciso da bússola. Onde é que eu dropa a bússola? Nem sei. De qualquer forma, eu vou andar com ela. Eu vou guardar o relógio aqui. No bol de acessórios. Sacanagem, cara. Sacanagem mesmo. Material. O que eu posso fazer com esse coração? Deixa eu perguntar aqui pra ele. Crafting. Hum. Isso aqui é quando eu matar o... O... Abelha. Honeycomb. Interessante, interessante. Ah, é esse treco aqui também. Oh. Volta aqui, velho. Ai, caraca. De novo, tirei o spawn. Deixa eu ver aqui. Crafting. Deixa eu ver o que eu faço com isso. Ah, tá. Eu preciso da Philosopher's Stone. Ou então do... O trequinho de fazer... Ih, esse aqui. Ah, esse aqui eu preciso de Mana Regeneration. Pra fazer o Magic Cups. Ah, o Mana Regeneration é o... É esse aqui. Ah, eu só preciso do Band of Star Power. Que eu já tenho parte dele pra poder fazer o... O que eu preciso aqui. Deixa eu ver. Deixa eu guardar isso. Que eu não sei porque eu guardei. Eu vou equipar. Vou guardar isso. Brisco Platinum. É. Aqui, ó. Vou usar mais um coração que eu encontrei. Eu matei um... Um... Um esqueleto que tava usando uma armadura de... Como é que fala? De... 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 Sei lá, cara. De guerreiro da... Da... De Roma. Aí ele me dropou essas lanças aqui. Ele batia pra caramba, cara. Ele batia mais de 50 com teco só. Eu fiquei desesperado. Saí correndo dele. Usei minha... Aqui pra poder matar. Deixa eu ver aqui. Cadê o Demolidor? Ah, ele tá aqui, ó. Demolidor não. É o cara das... Das armas. Vou comprar bala. Comprar bala porque eu vou matar a abelha de boomstick. Cara, essa arma é muito boa, cara. É muito boa mesmo. Deixa eu ver aqui. Guardar aqui tudo. Tudão, tudão. Guardar aqui a poção de gravitação que eu encontrei. Deixa eu ver aqui. Materiais. É, eu vou dar um... Vou lá na... Vou lá na... Na... Na caverna de jungle. Que aí eu vou matar uma abelha rainha lá com vocês. E se der nesse episódio, eu faço... Eu faço os itens de invocar a abelha rainha. Mato mais a abelha rainha. Porque só dá pra invocar a abelha rainha na jungle. Inter. E aí, galera. Voltei. Tô eu aqui na boca da... Na caça da abelha aqui. Da cormeia. E... A única abelha que tem é uma abelha que tá ali embaixo, ó. Ali embaixo. Ela tá bem ali, ó. Eu tenho que tomar cuidado na hora de matar. Destruir aquilo ali. Pra eu poder não... Coisa aqui. Pera aí. Deixa eu ver. Eu vou botar... Vou botar isso aqui. Pra eu poder correr pra lá e pra cá. Sem me preocupar. Em... Caio nessa... Oboi. Oterrado. Será que eu tenho... Dá pra eu fazer... Dá. Fazer um campfire. Né? Porque é sempre muito bom. Pra se precaver, né? Vou botar uma madeira. Botar mais... Aqui ali que vai ficar o campfire ali no meio. Aí eu vou atirar na abelha. Na caça da abelha. E eu vou... Matar a abelha. Com vocês. Pronto. Agora eu tô com o campfire ali. Deixa eu tampar aqui pra não aparecer um slime. Um slime. Enquanto eu tiver... Cadê? Deixa eu... Pronto. Aqui. Beleza. Vamos lá, galera. Eu vou matar... De boomstick, hein? Vou matar de boomstick. Deixa eu matar esse bicho aqui. Vem cá. Vem. Pra ele não me atrapalhar. Chega perto aqui que ele vem. Isso. Vem. Vem. Caraca, esse bicho aqui é muito chato. Pronto. Matei. Pronto. A abelha arranha vai aparecer, hein? A abelha arranha vai aparecer, hein? Cadê? Olha ela aqui. Olha ela aqui. Olha, causa bastante, hein? Cadê ela? Olha ela ali em cima. Vem. 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 Ela já é meio complicada, porque ela tende a... Deixa eu matar essas abelhinhas. Porque ela tende a ficar invocando essas abelhinhas pequenininhas. E também ela faz esse ataque de investida. Onde ela passa a ver horizontalmente onde você tá. E ela também atira. Olha, já comi quase metade da vida dela. Ela só tá me atirando espinho. E a parada com espinho é tão pequena, cara. Que você quase não consegue enxergar o espinho. Olha as abelhinhas, olha as abelhinhas. Tem que matar elas. Falecer muito chato. Ela atrapalha o desvio. Vou desviar. Cadê? Às vezes eu perco o mouse. Olha, ela tá acabando. Opa. Deixa eu usar aqui a espada pra matar. Ai, caceta. Tá. Eu fui com as vezes em quando meio calado. Porque eu não perdi a concentração. Pra eu não morrer. Eu não quero morrer aqui. Quanto a luta contra a abelha. Vai ser muito chato. Se eu morrer. Mas 15 segundos eu posso usar poção. Tá morrendo. Tá morrendo. Cadê ela? Olha ela aqui. Você tem um centro de vida. Ai, morre, 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 morre. Eu quero que ela morra dentro da tela. Pra não ter que minerar atrás das coisas. Das paradas. Vem. Olha ela ali em cima. Matei. O que que eu dropei dela? Ah, moleque. Consegui. Consegui a espadinha. Consegui a espadinha. Caraca. 34 de ataque, meu irmão. Também consegui uma godly, né? E eu acho que ela... 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 Caraca. Ela é automática. Olha só. Caraca. Não. Vou unar com ela, hein? Strong knockback. Summon killer beast after striking your foe. Muito bom. Muito bom. Pequena chance de causar confusão. Só que maravilha, gente. Caraca. Não. Muito bom. Muito bom. E ela dropou 24 cera de abelha. E só. Ah, não. E dropou também isso aqui. 5 potes de... Caraca, não. Essa espada é muito boa, cara. Vamos estrear. Vamos estrear. Caraca. Matei uma abelha com dois tecos. Vamos matar mais um pouquinho. Matar mais um pouquinho. Olha só. Caraca. É muito maneiro. E as abelhinhas que ela invoca, cara. É muito útil. Cadê? Tem um monte de abelha aqui, ó. Tem um monte de abelha aqui, ó. Caraca. 66 de crítico. Caraca, meu irmão. Muito boa, cara. Muito boa. Muito boa. Vamos lá, melhor. Vou te matar, slime. Caraca. Quando eu falei, eu vou te matar. Ele morreu. Ele morreu quase de medo, cara. Ah, é. Tinha esse baú aqui que eu não tinha pego porque tava faltando espaço. Vou pegar tudo aqui. Tudo, tudo antes. Deixa eu ver. Tem quantos espinhos? Tem três espinhos. Acho que eu preciso de um espinho pra fazer cada item de invocação. Bom, quando o bicho ficar confuso, o bicho foge. Olha lá. Vou pegar algumas... Algumas espinhos. Seis. Que aí eu vou poder fazer a... Parada da abelha rainha. Deixa eu ver aqui. Deixa eu subir. Deixa eu catar aqui. Tinha falado que eu ia matar mais abelhas rainhas. Né? Mas eu acho que não vai dar pra eu fazer isso nesse episódio. Quando eu enfim terminar de ajeitar a arena... Eu não vou... Eu não vou conseguir... Não vai dar tempo mais de eu matar a abelha rainha. Então eu vou deixar isso pro próximo episódio. Eu sei que eu falei que eu ia fazer esse episódio. Mas também eu não deixei de fazer, né? De certa forma, né? Eu fui... Eu matei a abelha rainha, né? Eu tô aqui adentrando na caverna aqui. Que isso, gente? Que isso? Quanto bicho? Quanto bicho? Só que a... O que é isso? Olha que slime grandão, gente. Slime grande. Já vira um slime pequenininho. LOL. Matei. Rapaz, esse bicho bate bastante, né? Olha o negócio de abelha aqui, gente. Olha o negócio de abelha aqui. Olha o negócio de abelha aqui. Show. O que é isso? Ih, virei pedra. Por que eu virei pedra? O que é isso? O que é isso? Tem uma medusa ali embaixo. Caraca. Tem uma medusa ali embaixo. Será que se eu não olhar pra ela, eu não viro... Ah, virei pedra. Não. Não. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Vou usar o meu ioiô. Metal slime. Matei, matei, matei. Hã? Hã? Como assim? Caraca. Não. Vamos falar. Eu encontrei a minha lápide, cara. Minha lápide aqui embaixo. Caraca. Minha lápide foi longeão. Caraca, eu vou morrer. Eu vou morrer. Vou ir embora. Bem, galera. Esse episódio ficou mais curto. Mas eu, de certa forma, fiz o que eu tava proposto. Que seria matar uma abelha rainha. Eu não consegui grindar a abelha rainha. Eu vou ter que deixar isso pro próximo episódio. Né? E é isso, galera. Muito obrigado você que tá assistindo. Se você gostou do episódio, você pode, por favor, de coração. Eu fico muito feliz. Curti o vídeo. Se você tiver alguma coisa pra poder falar pra mim, algum comentário, alguma sugestão, qualquer dica ou qualquer outra coisa, vocês podem deixar no comentário. E se por um acaso você não estiver inscrito e quiser continuar assistindo essas séries, essa série do Terra Rarão 1.3, não perde tempo, cara. Se inscreve. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau.